Slow Brain Tô de skate entrando em ação E ainda tem o brim brim O que é que se vai fazer? Johnny Tess Johnny Tess É o garoto chamado Johnny Tess O que é que se vai fazer? Johnny Tess É o garoto chamado Johnny Tess É o garoto chamado Johnny Tess Johnny Tess Em um Johnny perto de você Neste verão, Speed McCall Vai encarar o maior desafio da vida dele Parem bem aí E tratem de acabar de comer Como agente de condicional na pré escola Eu fiz cocô É a aventura mais emocionante do ano E pede em frente a ninja Um policial inescrupuloso disposto a ser vinda E uma obra de pirralhos turbinados Ei, pra trás, isso não está no meu contrato O melhor filme de toda a história Agente da condicional na pré escola A gente tem que ver o filme Eu sou só um cachorro, tudo bem, mas que filme ruimzinho Speed McCall numa comédia? Mas por que a gente veio ver isso, hein? Porque o cara no comercial da TV Diz que era a aventura mais emocionante e engraçada do ano Aê, essa foi boa Admita, uma grande narração pode fazer a coisa mais chata Parecer a coisa mais legal do mundo O que parecia um vegetal comum Estava prestes a dar ao Johnny Super força e visão super aguçada Aí, assim é bem mais legal comer cenoura Continua Johnny não sabia, mas o trabalho de matemática Iria ajudá-lo a desvendar os segredos do universo Que? Isso não me diz do que o cachorro quente é feito O caso é que uma narração legal Pode deixar até matemática mais emocionante Mas eu quero que a minha vida seja mais emocionante Imagine uma narração que possa transformar um dia chato Em um filme emocionante Hum Não estamos brincando com coelhos Nós estávamos, é, ah, só experimentando Nem ligo Então, a vida às vezes é chata E narrações são muito emocionantes Vocês são gênios, certo? Então, que tal inventar um narrador Que traga bastante emoção à vida? Pra que todo dia seja a aventura mais emocionante do ano É uma ideia interessante, Johnny Mas é cientificamente impossível Hum, é, tá bom Então, eu acho que vai ser muito difícil Vocês viverem a comédia romântica da vida real Com o Gil aí do lado Para aí, vamos ver o que podemos fazer Apresentamos o voz de narrador 9.000 Humanos só usam 10% da capacidade do cérebro Então, o VO9.000 usa os outros 90% para conectar as ondas que mudam o comportamento das pessoas É só falar aqui no... Nesse verão, um cão vai aprender o verdadeiro significado de ânimo, hein? Cão Torcedor Me dá um D, me dá um U Me dá um Q, U, E E o T que dá? TUNK! Bom, foi esquisito, mas eu me sinto bem animado E bonitinho Também tem o modo automático Pré-programamos o VO9.000 com vários trailers de filmes Para tornar o seu dia mais emocionante Pode mudar de ação para o horror Ou para a comédia romântica As garotas tinham desistido do amor Até que Gil, o vizinho, percebeu que tinham muito em comum Como três átomos de hidrogênio Gil! Olá, meninas que amam ciência tanto quanto eu Gostariam de se juntar a mim para uma linda tarde fazendo coisas que temos em comum Até mais, Johnny! Ah, isso vai ser muito legal! Ponto de ônibus Johnny estava cansado de longas viagens de ônibus Então, naquela manhã, a carona ia demorar um pouquinho mais Ei! Espera só Legal Eu queria que viesse para a escola comigo Porque eu vou me divertir tentando o modo automático Johnny, venha direto da escola para casa Hoje tem bolo de carne Onde conseguiu isso? Achei Uhuuu! E simplesmente resolver em pi Em um mundo onde o professor estava levando o tédio a um novo patamar Johnny logo descobriria que o único pi que ele teria que resolver era pi de pizza Então, Gil, o que a gente vai fazer agora? Que tal dançar ou dar um mergulho? Olhar para as nuvens e sonhar Não, eu achei que a gente podia brincar com a minha coleção de coelhos Não é ótimo que a gente tenha tanto em comum? Ah... Deve ser a maior invenção da Susan e da Mary até agora Hã? Então, me dá isso aqui E o que começou como uma tarde normal estava prestes a melhorar Quem quer sorvete de graça? Sorvete grátis é bem mais gostoso que sorvete pago Cuidado com os pingos Ah, não vai estragar não, certo? Tem um cinema perto de você Censura tre... treze anos Speed McCall O amor estava bem perto Macaco Ma-ma-macaco Em... Em um mundo É isso aí E Johnny nem imaginava que estava prestes a ser sequestrado por ninjas Como é que é? Eu curto em peron No modo de ação Ah, isso é ruim Foge! Essa é Charlotte E essa é Rachel Ela é minha favorita Brincar com coelhos e as novas amigas é divertido É, bem divertido É, mas a gente tem que ir e encontrar nosso irmão E acabar com uma invenção que a gente fez Não brinca Eu adoro invenções também Conheçam o coelho robô nove mil Ah, desliga! Ah, ele gosta de vocês O que acontece, Johnny? Desliga, desliga! Não quer desligar Mas como eles fariam com um policial inescrupuloso disposto a se ligar? Não, não, policial inescrupuloso, não Vocês dois vão se dar mal Peraí, não querem fazer coisas científicas comigo? Não! Tá, então vamos dançar Olha, nós ainda temos o mesmo vestido, meninas O coelho do seu cristal E uma horda de virralhos turbinados Vezes! Aaaaaaah! Aaaaaah! Cisca de castanho! O que é? 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 Ai, meninas, temos muita coisa em comum. É que nós temos que ir para o balé, então vai para casa. Tchau! Mas eu adoro o balé também. Por onde eu estou? O VO9000 está quebrado. Tem ninjas, um policial e um monte de crianças atrás de mim. Não quebra ou os efeitos podem ser irreversíveis. Tem que ser reiniciado. Pega uma chave de fenda e abre a parte de trás. As alegrias de fazer bolo de carne. Tem um fio azul que percorre todo o aparelho. Peguei. Não toca nele. Tá bom. Tem também um fio amarelo que vai para um pequeno terminal vermelho. Também não encosta. Agora, junta o fio verde com o terminal vermelho para reiniciar. Ah, tá. Tomara que funcione. Por que eu estou numa calçada vestido com uma fada dos dentes? Estranho isso. Até mais, garotas que eu não conheço. É. Isso foi diferente. Bom trabalho, Johnny. Agora vamos destruir essa coisa de uma vez por todas. Crianças, vinham jantar. É dia de bolo de carne. É dia de bolo de carne. Merda! Merda! Em um mundo em que o bolo de carne do papai era seco com a areia do deserto, as crianças testes estavam prestes a ter a maior festa da vida delas. Quando Johnny volta para casa. Antártida E relatos indicam que o aquecimento global está reduzindo a população de pinguins E com o derretimento da calota polar, nossos amiguinhos estão rapidamente perdendo lar Socorro, socorro, estamos sendo atacados Pinguins, pinguins, é toda forte Meu bom Deus, a guerra começou A reconquista do Ártico, a batalha pela terra congelada É um jogo online patrocinado pelos militares, é incrível É violento e é grátis Mas aqui diz que tem que ter 18 anos pra jogar e estar disposto a servir em caso de emergência nacional E agora eu tenho, pelo menos pra eles Tá disposto a servir? Sim Iniciar Você vai se encrencar e também não tem idade para ser militar Ih, coitados, alienígenas estão vindo Eu disse que o jogo era demais É uma batalha real pela terra congelada Senhor, acha que temos tropas o bastante? Vamos encarar um inimigo feroz e que nunca enfrentamos Nós vamos enfrentar pinguins E tenho certeza de que posso derrotar um monte de aves idiotas que não voam Oh, por essa eu não esperava Estamos bem Precisamos de umas tropas Parabéns, você ganhou Ouviu só? Eu bati o recorde Eu acho que se chamassem você para a batalha, você iria arrebentar Você é Johnny Tess? Que jogou a Reconquista do Ártico Online e bateu o recorde dizendo que tinha 18 anos? Acabamos de sofrer uma derrota contra pinguins perigosos e viemos atrás de você, vamos? Tem uma coisinha, eu não tenho 18 anos, eu só tenho 11 Viu só? É o que todos dizem Eu estou dizendo, eu tenho 11 anos, eu só queria jogar, eu só queria jogar Johnny foi levado A Argentina fica apenas 1.100 quilômetros da Antártida E com a continuidade do aquecimento global Presumimos que mais e mais pinguins vão fazer a viagem procurando por um novo lar Fugam! Fugam! Sobem-se! Terra dos Pinguins Não! Não é possível! Eu não acredito! Ouçam, os pinguins dominaram a Argentina E o próximo alvo poderá ser o mundo Não se treinarmos e equiparmos uma nova geração de super soldados E derrotar esse grande inimigo com grandes guerreiros Só tem 11 anos Homens, o mundo está encarando a maior ameaça de todas Pinguins, estão muito zangados com aquecimento global E roubar algumas armas agora estão convencidos a... Vou dominar o mundo Pinguins? Estamos perdendo pra pinguins? É um inimigo imprevisível com 3 milhões de soldados Sem nada a perder Vão ser treinados pra essa importante missão E juntos vamos acabar com a ameaça Boa sorte Eu não devia estar aqui Eu devia estar na minha escola E além disso eu... Essa aqui é igual a do jogo Só que é de verdade O Johnny gosta Johnny foi levado e está no exército E a culpa é de vocês E vocês têm que ajudar Não! Eu tenho que acabar o novo raio blim blim Se o Eugênio vier me chamar pra sair Atiramos nele e ele fica paralisado por 24 horas E é indolor Eu coloquei a parte indolor Susan Test! Você quer sair comigo? Funciona! Não vão ajudar o Johnny que está encrencado? Então vocês vão ver uma coisa Como? Eu vou deixar seu pai saber que eu falo E vocês vão se encrencar por fazer um cão falante Ele está só blefando Legal! Vocês vão passar por um treinamento simulado Em que vão enfrentar um inimigo robô Em nosso centro de treinamento Angelo de última geração Que vale 11 cadilhões de dólares E apenas os soldados mais fortes Serão selecionados para essa missão Ah, isso vai ser divertido E agora, um boletim especial sobre a guerra dos pinguins Com licença O Duke acabou de falar Não, ele está... Enrasgando Ah, eu vou entrar na internet pra saber o que fazer Tá bom, você venceu Mas nem sabemos onde o Johnny está pra resgatá-lo Mas uma força especial está sendo treinada Para derrotar os pinguins rebeldes Dispostos a dominar o mundo Tá bem, vou fazer mais dois raios blim-blim Centro de treinamento de 11 cadilhões de dólares Toma isso! Quem é esse soldado? Ele é incrível Eu não disse que esse centro de treinamento de gelo Valia 11 cadilhões de dólares Ache o Johnny e congele ele Então arrastamos ele pra casa e descongelamos depois Quem são esses soldados? Não são dos nossos? Detenham esses soldados! Agora somos os alvos! Parados! Não queremos machucar você É, igualmente, bobo Congelar! Toma isso! Seu fogo! Congelar soldados inimigos! Não se mexam Johnny, somos nós! Viemos salvar você! Ah, mas eu tô me divertindo É sério! É, mas não pode ir pra guerra Só tem 11 anos O que está havendo? Quem são vocês? Ficam essas armas? Vamos dar uma lição desses pinguins! Mas são as crianças teste E o amigo com problemas no cabelo Johnny, tá fazendo o que aqui? Eu me inscrevi no videogame Não devia ter feito isso Mas eu disse ao sargento que eu tinha 11 anos Esse aqui é o sargento? Ah, está temporariamente congelado Mas vai ficar bem em 24 horas Nós estamos encrencados? Não, Johnny! Você não está encrencado Mas o mundo está Com os pinguins a solta E nenhum soldado pra enfrentá-los É o fim Eu disse que tinha 11? Eu tenho 18 Ah, temos 18 anos também Eu estou sensibilizado, crianças Mas eu não posso deixar vocês mentirem a idade Para servir a seu país Por que não? Bem pensado Agora coloquem os trajes de batalha E me tragam mais desses raios bling bling Temos uma guerra de pinguins para vencer Sim, senhor! Espaço aéreo da Antártida Coloquem seus raios bling bling no automático E torçam pelo melhor Preciso que assine isso aqui Me dispensando da aula de hoje Ah, claro! Sem problemas! É, toma isso e mais isso! Aqui, toma isso e mais isso! Gostou? Bom, eu tenho mais! Aqui tem um chocolate pra você Conseguimos, ganhamos! Mas por que eu me sinto tão mal? Porque eles nunca quiseram essa guerra, Johnny Não Estavam só buscando novas terras Porque estão perdendo a terra deles aqui Me sinto mal também Mas o que podemos fazer? Não tem como levá-los para um lugar mais legal Mais frio e mais divertido? Ah, tem sim! Ah, ótimo! Lá se vai todo o orçamento militar É, general Pode ter perdido seu centro de treinamento ultramoderno De 11 cadilhões de dólares Johnny Isso não está ajudando muito Mas o senhor é o general que venceu a primeira guerra dos pinguins Eu sou? Ah, é! Eu sou! É, ótimo! Eu vou me dar uma medalha Herói Eu vou me dar uma medalha 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 Eu vou me dar uma medalha